No meio do mato, um cantinho discreto A paixão floresce, um segredo indiscreto O balanço da rede, a gente se entrega Escondidos dos olhos, em meio à natureza Na verna do iás, os corpos se encontram Nossos corações em um só risco pulsando O sol se põe, o desejo aumentando No compasso da viola, nós vamos dançando Na festa da bossa, a fogueira acesa Olhares se cruzam, aumenta a delicadeza Na dança do xótio, o clima é quente Uma troca de olhares, um flecha envolvente Olhares se cruzam, aumenta a delicadeza